Música Nós estamos aqui em Monte Belo do Sul, Rio Grande do Sul e a gente vai conversar agora com a Rochelle Caminha que teve uma experiência quando ela ainda era pequenininha lá em Charqueada dá uma chegadinha comigo aqui ó, a gente tá na praça aqui eu encontrei a Rochelle aqui a gente vai... vamos dar uma sentadinha ali aí você conta pra gente, viu Rochelle aquela história que é bem interessante eu vi ela inclusive palestrar aqui na cidade de Garibal, de Rio Grande do Sul foi uma palestra muito legal e ela contou essa história então eu quero reproduzir essa história pra vocês aí então dá uma sentadinha aí Rochelle, conta pra gente quando que aconteceu esse avistamento seu você era pequena, né? e como é que foi, né? como que seus pais reagiram também? foi no ano de 96 eu tinha 9 anos e era... eu me lembro que era de tarde eu não me lembro o mês que era que faz muito tempo, né? e eu era criança mas eu me lembro que eu estava em casa e daí a minha vizinha do lado que antigamente os muros eram todos baixinhos, né? me chamou pra gente brincar e daí de dentro de casa eu peguei e falei pra ela que eu já estava indo e na saídinha assim da minha casa o meu pai tinha plantado uns pés de maracujá então era coberto pela fruta, né? e pelas folhas daí eu fui indo assim só que eu estava com uma sensação que parecia que alguém estava me olhando alguma coisa do tipo daí eu olhei pra um lado, olhei pro outro não tinha nada atravessei aquela parte da parreira ali de maracujá quando eu atravessei que pegou já a parte do céu eu caminhei mais um pouquinho parei assim olhei pros lados de novo daí eu olhei pra cima quando eu olhei pra cima o objeto estava acima da minha casa muito alto mas eu conseguia ver ele meio que por baixo e ele era em forma triangular cor de cobre, né? e tinha umas protuberâncias assim na lataria era meio amorronzado então que nem o cobre isso daí eu me lembro que na época quando eu fui contar pros meus pais o que eu tinha visto eu me referi como cor de ferrugem que eu não sabia expressar, né? a cor correta daí tá daí quando eu vi aquilo eu fiquei paralisada assim eu não ia nem pra frente nem pra trás eu não sei quanto tempo eu fiquei ali parada olhando daí quando eu consegui meio que tipo voltar assim eu corri pra dentro de casa de novo quando eu corri eu parei e fiquei dentro de casa assim paradinha assim e fiquei pensando eu digo se é alguma coisa que vai querer me pegar eu dentro de casa eles vão entrar e eu vou fugir pra onde? daí eu peguei e disse vou sair pra rua de novo daí eu voltei pra rua de novo gritei a minha vizinha e isso olhando já pra cima já não tinha mais nada porque não fazia barulho nenhum, né? a vizinha era uma amiguinha que você brincava? isso daí eu corri pra rua novamente, né? quando eu cheguei no muro eu gritei ela ela veio de dentro da casa dela e eu perguntei se ela tinha visto ela disse que eu não tinha visto nada daí eu disse não, mas como que tu não viu não sei o que? e ela não vi não vi nada daí tá, daí ficou aquilo assim daí ela parou assim me olhou e disse assim tá, por que que tu demora tanto pra vir? eu disse assim como eu demorei? e ela não, eu te chamei já faz um tempão que tu falou que ia vir e não veio daí eu fiquei com aquilo na cabeça né? eu disse tá, mas pra mim eu não tinha demorado e ela disse que eu demorei mas até então eu era criança eu não tinha percepção de tempo, né? depois que eu fui entender que existia um missing time e tudo até hoje eu não sei o que aconteceu né? e ficou por isso mesmo será que eles te abduziram alguma coisa? não, não duvido porque tipo eu tava sozinha em casa meu pai tava trabalhando e minha mãe tava no mercado se eu não me engano daí só tinha a vizinha do lado que eu recente tinha falado com ela você conseguiu estimar assim quanto tempo que demorou essa porque assim ela te chamou pra brincar você demorou de chegar lá e ela percebeu ela era dizendo que eu demorei né? eu pra mim eu não tinha demorado daí eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo né? e como que o objeto sumiu assim da tua vista? não, foi quando eu até então que eu tava parada né? estática assim olhando ele tava lá daí quando eu consegui me movimentar de novo eu corri pra dentro de casa daí no que eu corri pra dentro de casa eu acho que foi nesse meio tempo que ele deve ter tomado o rumo dele entendi e era triângulo então e assim o tamanho você consegue estimar? era imenso era muito grande ele tava muito alto e mesmo na 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 altura que ele tava se notava que ele era imenso de grande e tinha umas protuberâncias você falou como é que era isso? era parecia no meu ver parecia tipo quando tu pega uma bola e corta no meio e tu cola assim na lataria era assim as protuberâncias ela tinha tinha uma camada assim em alto relevo isso exatamente assim na lataria e era triangular triangular e até então eu não tinha eu era criança não tinha noção nem sabia que existia então aí tu saiu pra fora né e aí falou lá com a menina e tal e depois quando seus pais chegaram você chegou a contar isso? eu contei quando meu pai e minha mãe chegaram eu peguei e falei pra eles que eu tinha visto né que eu ainda tava muito assustada e daí desenhei pra eles do meu jeito né desenhei o que eu tinha visto e tal e meu pai e minha mãe não acreditaram nem no meu irmão né acharam de certo que eu tava ficando doida daí nisso passou-se um tempo não sei dizer quanto a gente tava jantando num domingo daí passou a chamada do Fantástico na televisão nisso apareceu a matéria do aviador o seu Haroldo que relatou que tinha visto um OVNI em cima da Lagoa dos Patos que ele até sobrevoou o OVNI e isso foi em outubro de 1996 quer dizer e você viu em 96 também foi na mesma época? foi foi antes ah você viu antes e aí alguns meses sei lá depois apareceu passado no máximo um mês um mês então provavelmente você viu em setembro e o Haroldo Stendorf ele viu se não me falha a memória dia 5 de outubro de 96 foi mais ou menos isso daí eu sei que eu vi antes porque a reportagem saiu bem depois daí eu ainda falei pro meu pai e pra minha mãe eu disse olha ali apontei pra televisão disse olha ali viu como eu não tava mentindo daí meu pai e minha mãe tipo ficaram em choque porque tipo até então eles acharam que era imaginação minha até eles falaram que de repente era uma pipa disse não, não era pipa até a cor que você tá falando de ferrugem o Harold Stendorf ele reproduziu no depoimento dele exatamente daí depois e aí seus pais acreditaram ah, eles acreditaram eles ficaram foram obrigados a acreditar porque não tinha como eu adivinhar aquilo ali, né e daí depois de grande daí eu fui pesquisar né que daí eu me lembrava da entrevista daí eu fui pesquisar pra ver e realmente era exatamente igual igualzinho não tinha nem o que tirar nem o que fora essa experiência que você teve quando pequena você chegou já a ver algum outro tipo de OVNI em alguma outra ocasião? OVNI não mas luzes sim luzes eu já vi eu já vi na praia em Cidreira eu já vi encharqueadas mesmo eu já vi também deixa eu ver outro lugar eu já mais pro interior também eu já já percebi aqui ontem quando a gente fez a vigília eu até eu vi alguma coisa mas eu não tinha não tive certeza do que era porque foi muito rápido mas só luzes mas dessa vez quando você era pequena tava bem claro o formato era de dia não tinha nem como dizer ah tava de noite se confundiu não era de dia grande grande enorme gigantesco era muito grande então a gente queria agradecer aqui a Rochelle pelo depoimento dela tá agregando na ufologia nesse caso também de pelotas porque é o mesmo tipo que o Haroldo Stendorf viu e eu queria terminar essa entrevista com ela perguntando pra ela o que você acha na sua visão o que que eles são ah eu acho ah eu acho que eles são criaturas dimensionais né até não pode ser que tenham alguns que sejam humanoides de como é que a gente pode dizer assim palpáveis mas eu acho que são criaturas dimensionais que eles vêm de de outra dimensão ou de outro plano que acabam vindo nos visitar por algum motivo que a gente ainda não sabe né a gente a gente imagina mas a gente não tem certeza né e é isso a gente tem que ir estudando pra descobrir realmente o que que eles são só que o caso dela aconteceu enxarqueado então dá uma chegadinha aqui comigo tudo bem ou o que eles têm é isso eu 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 Legenda por Sônia Ruberti